Eu recebo hoje aqui o diretor de teatro, Maciel Mourão. Maciel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal de casa. O que é o Por Trás da Cena? O projeto Por Trás da Cena já acontece no Sesc há alguns anos e o principal objetivo do projeto é incentivar o fazer artístico para também transformar novos espectadores. E quem produz arte vive um espectador especializado, conhecendo o que compõe a cena, o que faz com que o ator venha decorar um texto mais efetivamente, não apenas decorar, mas vivenciar o texto. E o projeto tem esse objetivo de crianças, jovens, adultos de todas as idades venham a participar, a fazer teatro, não só teatro, mas também dança. O projeto tem atingido esses dois públicos, que é o público do teatro e o público da dança. Amanhã nós teremos também a apresentação e o encerramento das atividades do curso de dança com a dança estileto, estilo estileto, nome do estilo. Hoje, qual é a peça? Então, como nós tivemos esse ano três turmas de teatro, uma de criança e... Número bom, não é? Exatamente. E uma procura muito grande. Na verdade, a gente teve que limitar a quantidade de pessoas, porque a procura sempre... E aí nós tivemos as três turmas, uma de criança, que acontecia aos sábados, e duas de jovens. Hoje nós temos dois espetáculos, que é a Princesa Engasgada, que é com a turma das crianças, e Lampião vai para o Além, que é uma das turmas dos jovens. É um pouco inspirada no Alto da Compadecida, é uma comédia, quem for vai rir bastante, que é bem legal. A gente vai descobrir como é que Lampião conhece a Maria Bonita e como é que ele vai para o Além, como é que ele chega lá no Além, as estripulias dele até chegar nesse Além. E amanhã a gente tem uma história que todo mundo, a maioria dos caxiense conhece, que é um... Ela fica no místico de todo caxiense, que é a Lenda da Veneza. E aí a gente conhece... Tem algumas versões, mas todas sempre no mesmo foco, que é a madrasta, que mata a criança, e ela acaba se transformando ali na lama medicinal, que é como conhecemos hoje. Então a gente resolveu levar para a cena a Lenda da Veneza, para quem não conhece, conhecer um pouco mais, e quem só fica imaginando aqueles personagens, ver de fato aqueles personagens ali, se movimentando, fazendo com que a cena aconteça efetivamente. A Lenda da Veneza, um dos temas que a gente pretende discutir no final, é sobre a violência contra a criança. Apesar de ser um tema... Aliás, a Lenda ser bastante antiga, passada de geração para geração, mas aí nós temos um tema que é bastante atual. Muito atual. Não é verdade? Então nós pretendemos, no final do espetáculo, discutir. É bastante discutido isso dentro das oficinas, quando a gente passou para o processo de montagem, que resolvemos pegar o texto, A Lenda da Veneza, para montar. O texto foi construído junto com os alunos, então eles conhecem o texto indo e voltando, porque eles também ajudaram na sua construção. E discutimos também essa questão da violência, a gente vendo na TV também as violências, quanta criança que vem acontecendo, às vezes até dos próprios pais. E essa, no caso da Veneza, em específico, da madrasta. Como a madrasta maltrata a criança, sem motivos nenhum, apenas pelo primeiro contato, não gostar dela, e acaba maltratando e matando a Veneza. Nós temos aí uma tragédia, que eu, pegando as informações que os alunos vão trazer, nos improvisos que a gente vai fazendo em cena, eu resolvi colocar ela dentro de uma estrutura, de uma tragédia grega. E a classificação, livre? Totalmente livre. Todas as peças? Todas as peças livres, não tem palavrões, não tem cenas obscenas, todas as peças totalmente livres, e o melhor de tudo, todas gratuitas. Que legal. Começando sempre a partir de que horas? A partir das 19 horas. 19 horas. Agora, Marcel, você falou aí da formação de três grupos, três turmas, e ainda com a demanda em excesso. Exatamente. Isso prova um grande momento que o teatro de Caxias vive, dessa renovação, surgimento de novos atores? Exatamente, exatamente. Na verdade, acredito que devido à formação dos grupos, um dos grupos que também vai estar apresentando esse fim de semana, que é a Companhia Fama de Teatro, que vai estar com o espetáculo Minha Flor de Madacarô, o André brevemente vai estar aqui para divulgar. Eles tiveram até em Terezinho. Exatamente. A gente também está fazendo, tentando fazer isso, não ficar somente em Caxias, tentando disseminar, mostrar o nosso trabalho em outros locais. E o André tem feito isso. Outro grupo também daqui de Caxias, da qual eu faço parte, que é o Teatro Careta. A gente também foi para São Luís no mês passado participar de um festival nacional. Estávamos em Terezinha também semana passada. Nós apresentamos num dia, o André no dia seguinte. Estávamos lá os dois grupos. E a gente percebe que, quanto mais os grupos vão montando espetáculos, mostrando seus trabalhos, vai adquirindo novos espectadores que querem fazer parte. E, às vezes, as pessoas também estão vendo, não quero ser artista, mas quero usar o teatro para me comunicar melhor, quero usar o teatro para uma entrevista de trabalho. Estão vendo outros viés que o teatro também pode estar ajudando. Dentro desse contexto aí, o SESC tem sido fundamental. A Sandra Nunes tem sido aí, tem tido um papel... Exatamente. A técnica de cultura Sandra Nunes, há dois anos está aqui em Caxias e tem feito esse trabalho. A gente está em parceria. E agora eu estou como técnico de cultura também no SESC. Então, nós estamos juntos lá agora. Comecei recentemente para ajudar a Sandra, que a gente viu que as ações estão crescendo cada vez mais. Então, a ação para ajudar, dar força mesmo. E esperamos que cresça ainda mais. Estou lá também ajudando. E fazer com que as pessoas entendam a arte, entendam e percebam também. Queiram ir ver mais. O espaço, na verdade, a gente fala que o espaço do SESC já está ficando pequeno para comportar a quantidade de público que a gente vem adquirindo. Nós já estamos aqui carecendo aqui em Caxias de um teatro maior. Maior, verdade. Mais estrutura de palco, luz, som, tudo isso. Exatamente. Mas, André, Marcel, eu quero agradecer a sua presença aqui. A gente agradece o espaço, falar do projeto. E já falando que o projeto encerra agora, essa semana, mas em julho nós abrimos inscrições novamente para as aulas que iniciam em agosto. Legal. Show de bola. Parabéns. E aí Obrigado.